Minhas amigas, eu venho aqui dar uma boa tarde pra vocês, desejando uma sexta-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu venho trazer para você, nessa tarde, uma palavra profética da boca que vem de Jesus. Mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus. A qual a palavra profética, aqui em Salmo 34, o Senhor diz assim. Provai e vei de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. 34, verso 8. Temei ao Senhor vós e seu santo, pois não falta o que os temem. Aquele que teme ao Senhor, nada tem falta. Hoje eu trago pra você a palavra profética, a qual vem da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Criador de Israel, que fez o céu e a terra. Nessa sexta-feira, muitas vezes você se perguntou, onde está Deus? E hoje lhe traz essa palavra dizendo, eu estou aqui, porque Deus está ao nosso lado a todo momento, a todas horas. Na aflição, na tristeza. E nessa mensagem profética, o Senhor fala, eu não desisti de ti. O Senhor fala pra mim, eu não desisti de ti. Estou contigo. Onde tu andares, estarei contigo. É por isso que o Senhor fala aqui na palavra dEle. Aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Aquele que confia no Senhor de nada, ele tem falta. O Senhor é a nossa confiança. Hoje eu trago essa palavra profética de Deus, porque aqui é a única palavra que não nos volta vazia. É aqui que nós nos saciamos das nossas angústias, aflição, decepções do dia a dia. E aqui em Salmo 10 ainda, o Senhor disse, Versículo 6 Julgará entre nações todos e encherá o corpo mortos. Ferirá as cabeças de muitas terras. O teu gigante, Jesus, vai ferir pra você. A tua dificuldade, Jesus, vai entrar com providência. Aqui em Salmo 109, essa palavra profética do Senhor, ele disse, O Deus do meu louvor, não te cales. Aqui em Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. O versículo diz assim, Mas os que esperam no Senhor, renovarão suas forças, subirão como ásias de águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O profeta Isaías diz que seja como águias. Não te fadigues. Peça ao Criador que fez o céu e a terra, ao Pai Celestial, visão de águia. Visão de águia para você lidar com a diversidade, com as palavras negativas. Não se leve por palavra negativa, se leva pela palavra que vem do Criador, que fez o céu e a terra. E o Pai Celestial, minhas amigas. Por isso que eu falei pra vocês que hoje eu vim deixar uma mensagem profética. Porque o profeta Isaías, ele deixou claro, aqui em 40, 31. Mas os que esperam no Senhor, renovarão suas forças como águia. Peça hoje ao Criador, ao Pai Celestial, ao Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, visão de águia. Para você lidar com a diversidade, com todas as dificuldades. A palavra profética de Deus hoje é bênção, é vitória. O Senhor prometeu pra nós vitória. Essa palavra, ela não volta vazia. Jesus de Nazarene está aqui. Jesus de Nazarene te visita aí, minha amiga. Seja qual for teu problema, tua dificuldade, o Senhor está contigo. Essa é a palavra profética. Isaías 40, verso 31. Eu vou ler mais uma vez. Mas o que esperam no Senhor, renovarão suas forças. E subirão e correrão como a águia. A águia, ela tem o olho de águia. Porque como nas nossas orações, nós devemos falar, Senhor me dá o olhar de águia. Para me enxergar o mais longe possível. Para mim ter a visão que a minha dificuldade, ela não é maior que o meu Deus. Que o meu problema. Que eu tenho que agradecer a Deus na alegria, na tristeza. Em todos os momentos da minha vida. E nessa sexta-feira, eu trago essa palavra profética a ti. Não desista dos seus sonhos. Jamais. Cada obstáculo, Deus já enfrentou por ti. Eu vou ficando por aqui. Eu sou a Michele. Do canal Filadélfia Doces e Salgado. No Youtube, aqui na página, no Facebook. No Instagram, Michele Filadélfia. Eu deixo pra vocês o meu carinho, o meu abraço. E uma boa tarde abençoada pelo Pai Celestial. Fiquem com Deus. Em nome de Jesus Cristo.